Fala das quebradas! A gente tá programando aí o setenário do Grosio umas coisinhas legais aí, irmão. Você tem que colar com nós, hein. Torceram pra eu acabar, mas se esqueceram Eu sou acostumada a guerrear. Hoje é o dia da glória, de fazer história De ver quem sorriu, sofreu. Eu alquei nos braços do meu povo Mais forte e cabuloso Pra ser campeão de novo Eu sou... Cruzeiro! Cruzeiro querido! Salmo em abrindo! O céu também vai cantar! Hoje é o dia da glória, de fazer história De ver quem sorriu, sofreu. Hoje é o dia da glória, de fazer história De ver quem sorriu, sofreu. Em rotei!